E aí rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo do canal Terrossauro. No vídeo de hoje continuamos com a nossa série de LEGO Star Wars, rapaziada. Sim, estamos aqui jogando o LEGO Star Wars 3 Guerras Clônicas, galera. Eu sei que eu posso quebrar essas paradas aqui, tá galera? Tô ligado nisso, mas eu não vou fazer isso agora. A gente já pode começar a dar uma explorada nessa nave, né? A gente tá vendo que tá enchendo de personagens aqui, ó. Então os personagens que a gente vai desbloqueando, que a gente vai jogando, que a gente vai conhecendo durante a campanha, eles vão começando a aparecer na nave, o que é muito legal. E lógico que ainda faltam alguns personagens pra gente conseguir fazer algumas coisas também, né? Então por isso que eu vou deixar pra explorar a nave, galera, provavelmente quando a gente terminar toda a campanha, tá? Então a gente vai explorar essa nave aqui só quando a gente concluir todas as campanhas, pelo menos o modo história. Aí sim a gente vai começar. E depois que a gente tiver todo o modo história ali concluído, não precisa com 100%, né? Mas passado pelo menos uma vez no modo história, aí sim a gente vai dar uma olhada bem de pertinho aqui na nave. Então vamos aqui na seleção da missão. Vamos continuar fazendo essa missão aqui, esse arco, não sei se eu posso dizer assim. E agora a gente vai aqui pra Maridum, Defenders of Peace. Vamos ver qual é que é, galera, no modo história. Vamos nessa. Maridum, Defenders of Peace. 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 Uau. Ah tá! Vamos nessa rapaziada Vamos ver qual é que é Começamos ganhando um monte de moedinha azul Será que alguém tem o gancho aqui? Já estou ligado Quem é que vai ter o gancho? É esse brother aqui Eu lembrei que na cutscene Ele estava Preso, por isso que não apareceu Ele precisa de ajuda Não tem nada que a gente pode quebrar Acho que eu não consigo Passar por ali Não, é o mu Eu imaginei que eu não ia conseguir passar Ela não habilita Ela também não Ah, ele habilita Eu acho que eu mudei para ele Não cheguei a mudar para ele Mais uma motinha aqui Calma aí Vamos pegar pelo menos a moedinha azul Para garantir para a gente Dinheiros E a gente vai parar com a energia Ah, acho que a gente tirou o motor da nave Eu acho É, acho que a gente tirou o motor da nave Foi isso que aconteceu Beleza rapaziada Conseguimos resolver o problema Agora a gente pode pegar umas motinho Para fazer a boa Nossa, quanta moedinha azul eles estão dando Caras Eu não posso quebrar aquela árvore Beleza É, quase que já enchemos todo o True Jedi Só por aqui, né Eu venho com a nave aqui dentro Ele começa Ah, tá, entendi Por que que eles estão dando muita moedinha para a gente É, imaginei que essas árvorezinhas Eu da minikit Eu tô achando que é minikit Pelo menos Bom, vamos pegar essas duas daqui Rapaziada Já para a gente meio que garantir Porque se eu não me engano Essa fase aqui Vai ser uma fase de Uma fase de arena Pelo que eu tô olhando lá no final Lá depois dessa parede A gente vai ter uma fase daquelas de arena Que eu não, particularmente eu não curti não, galera Acho que eu até já devo ter falado no último vídeo Não achei muito legal não Essas fases Com essa arena É que ele vai ensinar a gente a construir as coisas, né Então a gente tem ali o canhão E a gente pode mirar Para destruir aquilo ali Até arrebentar tudo Aí, tidi Foi o tutorialzinho só para a gente Ah, eu posso correr ainda Tô para arrebentar essas pedras Tem moedinha, né Tem, tem moedinha Calma aí O carinha da Aquele carinha que tá azul ali Que tá rodando por aqui, ó Ele apareceu na cutscene do vídeo anterior Se você não viu Você fechou o vídeo antes do tempo Tá Sempre quando eu finalizo o vídeo ali Não é sempre, na verdade Pode acontecer De aparecer cutscenes no final, tá rapaziada Então Se você quer acompanhar A série Mesmo que não seja com áudio original Peço desculpas É Fica depois do vídeo Para você conseguir acompanhar A gente atira Peraí Tem uma galera aqui, hein Tá gigantesca a parada aqui Aqui é inimigo Ah, só tem um O nosso lá Que é amigo Dá uma passeada Aqui pelo cenário Vocês sabem que eu gosto Primeiro de dar uma passeada Pelo cenário Ver se tem algum mini kit Alguma coisa Para a gente já pegar Depois a gente se concentra Mais no que a gente tem que fazer Na missão, né Ó 5 de 10 Será que o jogo Vai fazer a sacanagem Olha o cara O cara tirou um canhãozão em nós Rapaz Que violência Alguma coisa Tirou um canhão Muito violento em nós Ah, cadê minha moto? Será que acertou? Ele, cara Ele destruiu minha moto Sério mesmo? Ele destruiu agora Destruiu o outro brother ali Na loucura Tô vendo se tem algum matinho Galera Pra gente arrebentar Tem aqui no cantinho Bem onde tem uma moto E bem onde tem alguma coisa Pra gente montar também Aqui Olha que legal O que isso aqui vai fazer? Ah A gente podia usar o R2 aqui Quase que eu caí Olhando aqui sempre pelo cenário Dando uma olhadinha Tem mais alguma coisa pra interagir Lógico que na segunda vez Que a gente jogar a fase É que a gente vai fazer o restante Né, galera Essa fase aqui Primeira vez A gente sempre vai jogar E vai ficar muita coisa em aberto Porque a gente não tem personagem Não tem poder Não tem nada, né E o que dá pra gente Na verdade É A liberdade De a gente fazer 100% É a segunda jogada Então os caras já fazem Pensando na tua segunda jogada Já A gente dá uma corrida aqui pro final É uma coisinha diferenciada aqui Ah Ah, não dá pra arrebentar Mais uns matinhos aqui perdidos Mais uma arvorezinha Só falta uma, galera Pra gente pegar um minikit Essa daqui Ah, não Acho que a gente já tá Meio que voltando ali É, acho que a gente voltou pro início É A outra arvorezinha Deve tá no meio do No meio do mapa Não tá, não? Ali é o começo Da gente que tava Aqui tem uma arvorezinha Quase 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 que ele me acertou Se a gente não entrar no círculo É mais garantido Que a gente não vai se ferrar, galera O negócio é não entrar no círculo Tentar ficar fora do círculo Nossa Tomei a Míssele usada Na face Opa Alguém errou, hein É, eu acho que aqui não tem mais nada A gente conseguiu Pegar tudo Não achei a última arvore Na verdade Ela deve tá presa Em algum lugar Ah, escondida em algum lugar Pra gente não ter encontrado Tá Agora eu acho que a gente pode Se concentrar em derrotar Aqui as bases Vamos nessa, rapaziada Calma aí, galera Vocês tão estressados Vocês tão nervosos Dá pra arrebentar Esse aqui, né Não Que triste Vamos arrebentar Esse canhão aqui Que ele tá encheu de saco Eu tô preso, caras Eu não consegui subir ali Não sei porquê Isso aí vai batendo Agora devolve aqui Nossa Não deu nem tempo Tinha muito Dessas navezinhas Aqui de perto Por isso que não devo fazer a boa Ainda bem que a base Tá me protegendo Aqui dos tiros Dá uma limpada Aqui na parada Pronto Mais uma limpada Aqui na parada Tá A gente precisa proteger Aquilo ali Acho que eu posso Nossa, nem vi Que eu levei tiro, galera Tava tão concentrado lá Olhando o que eu tenho que fazer Que eu nem percebi É, daí você achei Vamos tirar esse campo de força Ai Ah, pegou ainda Pronto Agora você não é nada Sem o teu campinho de força Seu maldito Meter a porrada Nesse aqui Quero acertar aqui Canhão Ah, canhão não A luzinha aqui Posso detonar isso aqui Nossa, é muito rápido, cara Eles eliminam a gente Muito rápido Caramba E ruim é que não dá tempo De pegar as coisas, né A gente já quebrou Um raio que tá indo pra lá Agora a gente tem que quebrar O outro raio Esse daqui Eu só vou conseguir quebrar Eu acho que com esses Objetos ali Com aqueles objetos Não, com aqueles carros ali Que tão passando Esses carros azul Não, cara Sobe aqui Isso Isso que eu queria Deixa eu ver Qual é o outro Opa Canhão, canhão Canhão vai mirar em nós Vamos arrebentar Antes que ele me arrebente Acabou? Acabou o carro? Não, não Acabou Tem vida ainda Tem munição Dá pra gente arrebentar tudo ali Aê Tá Quando aparece Sininho ali É que eles vão puxar o carro Vem uma nave E carrega É como se ele Resgatasse Digamos assim Agora sim Agora a gente consegue Chegar naquele Canhão Mega Blaster Dali, galera Não sei se é pra eu chegar ali Mas vamos chegar aqui Era isso que eles estavam Protegendo, né Vamos ver Qual é que é Da parada Droids Controla essa parada Aqui, irmão Tem alguma coisa Protegendo aqui Ainda Não tem mais nada Protegendo isso aqui Capture a base inimiga E destrua todas as construções A gente tem que lembrar Todas as construções Sério mesmo Nossa Tô com essa nave Aqui é muito devagar O negócio Caramba Se eu tivesse No Lightsaber ali Ela ser bem Mais tranquilo Tem que capturar Tudo Ali eu vou precisar De um Do negocinho Diferenciado ali Nossa É muito devagar Isso aqui Mas vale na espadinha Se ele Meio que não Foca, né No negócio Meio estranho Até que enfim Destruímos mais uma construção Sai da frente Posso atirar Nessa parada Aqui no meio Não posso, né Aproveitar até Arrebentar isso aqui Rapaziada Vou quebrar tudo Tô nem aí Galera Eu não lembro se eu já Perdi esse vídeo Mas deixa o like Compartilha o vídeo Com os amigos Se inscreva no canal Pra não perder os próximos vídeos Isso ajuda demais Na divulgação do vídeo E do canal Rapaziada Se você conseguir fazer A moralzona pra nós Ajuda pra caramba A gente tá quase conseguindo O truco Jedi Ali galera Que é muito bom Aquele bichinho Andando daquele jeito Desajeitado Ali é muito escroto Vamos destruir Essa barricada Aqui também Ele tinha dito Que era pra gente Destruir todas as construções Ele tá falando Pra gente construir Um veículo Ali pra chamar backup Eu não tô afim De gastar meu dinheiro Consegui o truco Jedi Primeiro Antes de destruir A parada Aí truco Jedi Agora sim Agora posso pensar Em destruir a parada Ah, tão me acertando Cara Eu achei que Eu não ia ficar Ali na Onde eles me acertam É, beleza A gente conseguiu Fazer a boa Galera Acho que agora sim Rebentamos essa construção Não sei se a gente Tem mais construção Pra rebentar Quer dizer Tem dois círculos ali Calma galera Vocês tão nervoso Vamos aqui Pra essa Aqui do canto Eu não lembro Que tem nessa Nessa Ah, é só isso que tem Tranquilo Boa que a gente Começa a limpar a área Só que isso que eu acho Meio chato Galera O tempo que a gente perde Um único cenário É preciso mais Daquele cenáriozinho Que a gente tem Que a gente tá acostumado Mais ao LEGO Acho que esse campo aberto Aqui ficou meio É Não curti muito Essa ideia Mas aqui Tá vindo bem mais rápido Agora Não sei se eu acertei Parada certa Ó o canhão Boa Certinho ali Certinho ali nela Vai cara Anda Querendo pegar as moedinhas O cara paradaço ali Vamos acabar com essa torre Isso aí Só vai faltar o círculo Daquele cano lá Daquele cano lá Não, não Daquele canhão lá Prateado E eu acho que tem Um canhão prateado Aqui na nossa direita Também, rapaziada Beleza Tranquilo Ah não Aqui é só um Aqui é tranquilo então Só vai faltar O canhãozão lá Beleza Pegar grana Esse aqui virou tudo nosso Dá pra quebrar Esse aqui Ah não Ele vai Tá Ele se transforma Em azulzinho Quando é nóis A gente não consegue Quebrar Essas paradas Tá Quero mudar de lado Isso Mira aqui cara Aqui Vai, vai, vai Mais rápido, mais rápido Isso Rebentamos Todos os malditos Deixa eu pegar As moedinhas Que sobrou E agora O terreno É todo nosso Não tem pra ninguém Agora Tudo azulzinho Ahn Acho que eu tenho Que construir Alguma coisa aqui Deixa eu ver O que a gente tem Que construir Tem que construir Isso aqui O que a gente tem Deve Vamos destruir Agora a gente pode acabar com isso aqui Para destruir todas as coisas que tem Deixa eu habilitar a minha câmera que eu esqueci Digi, rapaziada, digi E é isso aí, rapaziada Eu vou ficando por aqui Não esquece, deixa o seu like Compartilha esse vídeo com os amigos Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos E volta aí amanhã Que tem mais séries de vídeos aqui no canal Fico por aqui, valeu, até mais E fui Tchau 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 Tchau